Bem, pessoal, essa é a terceira parte da nossa entrevista com a professora, pintora, poetisa, tradutora Alice Mazini. Acompanhem com a gente que essa história ainda vai render muito. Vem comigo! Acompanhem com a gente que essa história ainda vai render muito. Música Foi um dos primeiros quadros que eu fiz no Guarujá. Essa casa talvez não exista mais, era o fundo de casa, pode-se dizer. E perto da Rua do Contorno, virando a Casa do Canais, que hoje também ela existe, mas acho que está reformada, não sei bem. O forte de Vicente de Carvalho, para mim, foi um motivo muito bonito para eu fazer as minhas aquarelas. Há muito tempo, quando o forte ainda tinha aquela cúpula vermelha, eu fiz várias aquarelas, algumas premiadas, e essa que vocês estão vendo hoje, está aqui na minha casa, na exposição das minhas aquarelas, no meu corredor, aqui na minha própria casa. Infelizmente, esse farol, ele está, pode-se dizer, abandonado, porque ele poderia ser um centro maravilhoso de visitação para os turistas do Guarujá. E até a cúpula vermelha já está perdida, caiu, não existe mais. Que pena, poderia muito, seria muito bom que as autoridades lembrassem desse forte e fizessem dele um ponto turístico, que nem está sendo, como está sendo a Forte da Barra, que agora parece que está sendo bem visitado, foi reformado, saiu daquela destruição que estava acontecendo há tempos, e agora está bem acessível ao público. A Santa Barra, a senhora pintou quando, dona Alice? Foi para um concurso que eu fiz esse quadro, mais ou menos faz dois anos. A dona Alice vai nos mostrar aqui um quadro a óleo que ela fez do escritor argentino Jorge Luiz Borges. É. Qual o detalhe que a senhora preservou desse quadro? Eu achei que eu tinha que deixá-lo totalmente cego e eu pus luz nos dois olhos, num olho cego dele. E ele era cego de um olho. Daí a possibilidade que o artista tem de mudar, de modificar a realidade. Olha, esse quadro são prímulas. E foi o primeiro prêmio que eu recebi, essa aquarela, a data está marcada em 1987. E como o papel é estrangeiro, o papel da aquarela, é o papel artes estrangeiro, não tem uma mancha. Quantos anos essa aquarela tem? 87? 30 anos. 30 anos. Está perfeita. Mas está perfeita porque a senhora disse uma frase muito linda. Qual é? Ah, a aquarela é prima e irmã da poesia. Porque é tão leve e a poesia é tão etérea que as duas são primas e irmãs. Ora, essa aqui é a minha família, minhas duas filhas pequeninas, meu filho que está nos Estados Unidos, esses três, meus avós italianos, minha mãe e meu pai no dia do casamento, meu avô e minha tia-avó. Meu avô que me criou, foi ele que me criou, aqui foi o Zezão que me deu essa foto, esse quadro, e aqui uma aneta. E aqui eu tenho meus livros, porque eu dou bicada neles. Espinosa, eu gosto de ler, mas alguma parte que eu entendo, né? Porque ele é muito complicado. Quando ele fala sobre ética, é mais fácil de entender. Shakespeare, aqui é uma coleção de teatro, não, deixa lá. Tem várias peças de teatro do Shakespeare aqui e aqui também. Coleções antigas. Romeu e Julieta, Macbeth, Hamlet, Othello, o Moro de Veneza. Mas aqui, eu tenho uma coleção que a minha neta adora. Cada vez ela leva um livro e depois devolve. Não existe mais essa coleção. Coleção do teatro do mundo inteiro, desde o teatro grego até os mais modernos. Desde o Satiricom. Satiricom, eu já li, mas não está aqui não. Olha, são 30 volumes. Tem desde aquele famoso, maravilhoso, de Sófocles. Édipo, rei, Antígona. E essas duas meninas sentadas? São as duas minhas filhas. Elas estão sentadas aonde? Sabe, em Santos. Ah, na mureta de Santos. Aquela mureta que andou caindo com... Que quebrou. Virou, agora virou a marca de Santos, né? A mureta. Essa mureta, essa mureta, olha o desenho dela. As duas quando ela pediu. Tem bastante feira a mureta atrás, né? É. Não parece um mal. Aqui é a coleção de músicas, que eu ponho de CD. Aquele livro é o Divina Comédia, que eu comprei de uma amiga que foi para os Estados Unidos e não queria mais o livro. Mas ele é traduzido por um mineiro. E muito bem traduzido. Ah, esse livro eu gostei muito. De Aristóteles. A Ética, a Nicômonos. Nicômonos é o filho dele. Ele escreveu essa Ética, São Preceitos Morais, para o filho dele. Gostei muito, muito, muito. O Aristóteles foi para a Macedônia depois, né? Com o Alexandre o Grande lá. Ele foi mestre do Alexandre. Foi, né? Foi professor dele. Exatamente. Fala um pouco dessa sua família italiana. A senhora é neta ou é filha? Neta. O meu avô, Júlio Mazini, que é este senhor aqui, ele nasceu em Lucca, uma linda cidade da Itália, perto de Lucca, é perto de Firenze, bem perto. Vêneto. Vêneto. E ele foi imigrante, né? Veio para a cidade de Pinhal e tornou-se negociante lá de secos e molhados, que se chamava antigamente. Isso, isso. Importava vinhos da Itália, queijos da Itália, no tempo que a cidade estava no auge, porque a minha cidade, Espírito Santo do Pinhal, mais ou menos na época em que eu nasci, em 1927, e mais, bem mais, nos anos para frente, foi a melhor produtora de café do estado de São Paulo. Ela teve um período áureo, infelizmente, a monocultura cansou a terra e o café já não estava, já não produzido mais. Não, e aí veio a crise de 30 também. É, veio. Agora que está ressurgindo de novo, estão ressurgindo os cafezais de Pinhal, com as técnicas novas, da Embrapa e do Cé. Sim, sim, sim. Então, sua avó era Luquezzi? Era, Luca. É, quem nasce em Luca é Luquezzi. Luquezzi? É. E ele veio jovem. E a sua avó era italiana ou brasileira? Filha de italiana. Mas dela não tenho muita notícia, o que eu tenho é dele, porque meu pai é que contava. A senhora, quantos irmãos na sua família? A senhora, mais quantos? Eu, filha única. Filha única. Minha mãe, filha única. Agora, tem uma coisa. Da família do meu avô, João de Souza Brito, esqueci de falar. O avô do meu avô, tetra-avô meu, fundou a cidade onde eu nasci. Tem um livro sobre ele. Fala um pouco pra gente, dona Alice, qual a sua ligação com o Espírito Santo do Pinhal, além de ter nascido lá? A ligação é que eu tenho alguns parentes por parte da minha mãe, ainda moram lá. A dona Alice estava nos falando que o fundador da cidade Espírito Santo do Pinhal tem uma ligação genética com ela. Qual é a ligação, dona Alice? Meu tetra-avô. Qual o avô? Ele é Romualdo de Souza Brito. E o meu nome de solteira era Alice Brito Mazini. Eu tinha o nome de solteira com o nome do meu tetra-avô, o sobrenome Brito. E o que a senhora tem... No casamento, eu tirei o Brito e fiquei com o sobrenome do meu marido, né? Certo. E o que a senhora tem em suas mãos pra nos mostrar? Eu tenho um livro que se chama História do Espírito Santo do Pinhal. Escrito por um historiador da própria cidade, que se tornou um grande historiador do estado de São Paulo. E é filho de uma ex-colega minha do ginásio. Melhor. Do ginásio. Ele se chama Roberto Vasconcelos Martins. Um grande historiador. Sabe como é que ele começou a ter os dados sobre... Desde o começo do tempo do Império, ele ia nas igrejas, onde tem umas latas. Latas com certidões de idade, com... Batismo. Batismo. Batismo nas igrejas. Recenseamento de quantos alqueles tinham de café na fazenda. Quantos porcos tinham. Uma coisa incrível esse recenseamento que o Império fazia. Tem aqui. Eu fiquei admirada de ver como era tudo discriminado. Quantos pés de café tinha na fazenda. Uma coisa maravilhosa isso aqui. A produção, a distribuição de todo o serviço de mão de obra e o que a fazenda produzia. Isso. Mas era no tempo do Infério, né? Sim, sim. Foi antes de ter os cartórios. Quando aconteceu a República, aí transferiram do controle das igrejas, que ali era o falecimento, o nascimento, o casamento e o batismo foram transferidos todos para os cartórios. E o recenseamento, que era desse tempo que a senhora está falando do Império também. Ele voltou para a mão do Estado, né? Esse é um documento que a dona Alice nos proporcionou com as exposições onde ela já participou e as dezenas de prêmios que ela já ganhou como aquarelista. A dona Alice agora está nos mostrando um material, um livro, que ela tem parceria com o professor Maurílio Campos. O professor Maurílio Campos é nosso professor de literatura. Um ótimo professor que estimula os alunos a escrever poesia, contos, ensaios, crônicas, crônicas. Enfim, ele trabalha as pessoas para que elas brinquem e usem textos para a produção literária. Esse texto aqui que eu estou lhe dando, está aqui, ó. Aqui, nesse livro. Certo. Ganhou um prêmio, né, de crônica. Então, nós podemos dizer que a senhora é triplamente premiada, tanto na questão das aquarelas, como na questão da literatura, e também na tradução, que foi aquele concurso da Aliança Francesa, né? Foi. É uma tricampeã que a cidade de Gório já tem aqui, né? E que todos admiram, diga-se de passagem. Não é só esse, não. Esse ganhou o prêmio de crônica. Crônicas finalistas, ó. Se vai no livro, é porque é premiado. Se não, não vai. Exatamente. Não foi só esse, não. Só recebe edição se foi prêmio. É. Foi um poema que eu escrevi e foi publicado no livro que o Maurílio, o professor Maurílio de literatura, tem coordenado, a entrega do prêmio é feita em Santos, no ano passado foi feita no salão da Universidade de Santa Cecília. No ano retrasado foi no salão, cedido pela Porto Seguro. E é um momento muito agradável para todos nós, porque nós recebemos o galardão do nosso trabalho durante o ano de alunos do professor Maurílio. Essa é uma coletânea. Nesse caso é só o seu? Todos os anos ele... não. Não é só o meu, não. É uma coletânea. São os vários... até de Portugal tem. Porque o concurso que ele realiza, ele põe na internet e de outros países, outros países podem participar. Podem participar, é aberto para participantes do mundo inteiro. É. E eu, este ano, faz dois anos que um poeta de Portugal de 90 anos ganhou o primeiro lugar de poesia. Legal. Está aqui nesse livro e no outro. Oi pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da entrevista com a professora Alice. E agora nós vamos fechar esse vídeo com uma mensagem final, tá bom? A todos que estão me ouvindo e me vendo, eu afirmo que amo essa cidade como se fosse a minha cidade natal. O meu ideal é que esta cidade de Guarujá volte a ser a pérola do Atlântico, progressista, linda, admirada em todos os seus aspectos. Na cultura, no trabalho para todas as pessoas que dele necessitam e que possam viver muito felizes nessas praias maravilhosas que tem o Guarujá. É isso aí pessoal, e agora eu vou ter o privilégio de ganhar um beijo da professora Alice. Beijo. Obrigado pela entrevista. Eu tenho que agradecer a entrevista, né? Já agradeceu. Como? Um beijo? É. Tá bom? Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.